Viva a vida florescendo No outono, no verão, não importa a estação de florescer, não vou parar Quando o tempo for incerto, mesmo estando num deserto, minha fé florescerá No deserto dessa vida, eu floresço com Jesus Nada mais me intimida, eu floresço com Jesus Não importa o que passei, com Jesus florescerei, o que importa é florescer Nos átrios do meu Senhor, onde Ele me plantou, eu quero permanecer Quero raízes profundas, Deus em Ti me aprofundar Quero mais Te conhecer, em Teus lábios florescer, Teu perfume exalar Quero ser em todo tempo, girassol no Teu dia a dia Sempre de frente pra luz, enraizada em Jesus, eu sempre nele e Ele em mim Se não vale eu passar, florescerei Passarei sem reclamar, florescerei Todo tempo florescendo, minhas raízes esquecendo, eu florescerei Se não vale eu passar, florescerei Passarei sem reclamar, florescerei Todo tempo florescendo, minhas raízes crescendo, eu florescerei No meio da minha família, junto com os meus irmãos Seja em casa ou no trabalho, em qualquer repartição Lá na rua onde moro, meus vizinhos irão ver Que Jesus o jardineiro é quem me faz florescer Vou seguindo, florescendo, onde o Senhor me mandar Seja aqui ou mais distante, florescendo quero estar Na igreja onde eu sirvo, onde quer que eu for preciso A minha vida florescerá Na luta, na prova, no vale, no monte, em pleno deserto Eu vou florescer Cantando, sorrindo, ou mesmo chorando Subindo, descendo, eu vou florescer Lutando, vencendo, ganhando ou perdendo Eu vou florescer Se não vale eu passar Florescerei Passarei sem reclamar, florescerei Todo tempo florescendo, minhas raízes crescendo, eu florescerei Se não vale eu passar, florescerei Passarei sem reclamar, florescerei Todo tempo florescendo, minhas raízes crescendo, eu florescerei Todo tempo florescendo, minhas raízes crescendo, eu florescerei Todo tempo florescerei Todo tempo florescendo, minhas raízes crescendo, eu florescerei Se não vale eu passar, florescerei Só que temos um minhas raízes crescendo, eu florescerei